Vida e obra de William Shakespeare Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Marim, eu sou diretor do Instituto Shakespeare Brasil e a convite do British Council vou apresentar a série Shakespeare Vive nas Escolas que vai trazer ao longo dos próximos oito vídeos uma série de recursos lúdicos e divertidos para você explorar a obra do autor inglês nas diferentes disciplinas e em todas as séries do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio E para começar, quem foi William Shakespeare? A vida de Shakespeare é aparentemente bem documentada se compararmos com outros Williams da mesma época Existem mais de 100 referências a ele nos arquivos da paróquia da Igreja da Santíssima Trindade em Stratford-upon-Navon E também documentos que somam pelo menos umas 50 referências sobre suas peças e sua vida feitas por seus contemporâneos A respeito de sua origem, sabe-se que Shakespeare nasceu e cresceu em um pitoresco centro comercial da era Tudor Stratford-upon-Navon, com um comércio amplamente fundamentado na produção rural É provável que na peça As You Like It, os bosques de sua juventude estejam representados na floresta de Arden A mãe de Shakespeare, Mary Arden, era filha de um pequeno nobre local que possuía grandes propriedades em torno de Stratford-upon-Navon Ao casar-se com o pai de Shakespeare, fabricante de luvas e arredatário das terras do seu pai Mary Arden desceu um degrau na escala social da era elizabetana, pois o seu marido era de uma classe mais baixa Quanto à formação do poeta, acredita-se que Shakespeare tenha frequentado a Stratford Grammar School Onde deve ter recebido educação gratuita, como era comum aos filhos da burguesia da cidade naquela época Lá, o jovem William teria sido exposto ao currículo elizabetano padrão Que era bem puxado com estudos de grego, literatura latina, retórica e ética cristã Agora, quanto à vida em família, sabemos que em novembro de 1582 Com 18 anos, ele casou-se com Anne Hathaway, 8 anos mais velha que ele Que deu à luz a uma menina, Susana, 6 meses depois Dois anos mais tarde, tiveram os gêmeos Hamnet e Judith Hamnet, o único filho de Shakespeare, morreria aos 11 anos de idade Especula-se que Shakespeare não era feliz no casamento E que isso deve ter tido um peso em sua decisão de mudar-se para Londres Não sabemos exatamente como Shakespeare chegou a Londres Mas podemos dizer seguramente que sua carreira recebeu um grande impulso em 1592 Pelo registro que temos da crítica que o dramaturgo Robert Greene fez ao poeta Quando o chamou de corvo à revista, em um artigo em que defendia os autores da época Que haviam frequentado a universidade, os University Wits Greene acusa Shakespeare de se achar um verdadeiro shake scene Um agitador de cenas E diz que possui um verdadeiro coração de tigre envolto em pele de ator Que é uma referência a uma das falas da peça Henrique VI Que foi o primeiro sucesso de Shakespeare em Londres Com aquela que talvez seja a sua primeira peça A Comédia dos Erros, escrita em torno de 1590 E o seu último trabalho, A Tempestade, escrita em 1611 Shakespeare compôs a mais extraordinária obra da história do teatro ocidental Seus trabalhos são geralmente divididos em seções que abordam As comédias, as peças históricas, as tragédias e as peças romanescas Hamlet, uma de suas obras mais conhecidas, foi publicada em torno de 1600 E é nessa peça em que Hamlet faz aquele famoso monólogo To be or not to be, segurando uma caveira, certo? Para falar a verdade, não Esse é um dos mitos que cercam a figura do grande bardo de Stratford O to be or not to be, na verdade, acontece no terceiro ato da peça Hamlet está, provavelmente, sozinho, circulando pelo castelo de El Sinor A cena da caveira acontece quase no final da história No quinto ato, quando conversa com os coveiros que estão abrindo o túmulo para a pobre Ofélia Aqui, ao segurar a caveira do bobo da corte Iorick, Hamlet Pondera sobre a efemeridade da vida Deixe-me ver Pobre Iorick Eu o conheci, Horácio Um companheiro de infinitas brincadeiras E das mais extraordinárias fantasias Carregou-me em suas costas mais de mil vezes E agora, como é horrível imaginar tais coisas Aperta minha garganta só de pensar Aqui ficavam os lábios que eu beijei não sei quantas vezes Onde estão agora suas brincadeiras? Cambalhotas? Canções? Sua alegria que fazia todos na mesa darem gargalhadas Nada agora para zombar de você mesmo? Caiu-te o queixo Vá agora aos aposentos de minha dama E diga a ela que por mais que se pinte com grossas camadas Não escapará de ter esta aparência Durante os anos da peste entre 1592 e 1594 Shakespeare deixou um pouco de lado a dramaturgia Para compor poemas longos Como Vênus e Adonis Além de alguns dos seus sonetos Foi durante este período Que Shakespeare recebeu o apoio De seu primeiro patrocinador importante O conde de Southampton Logo depois Como uma das figuras principais Da companhia Chamberlain's Men Ele receberia apoios ainda mais importantes Como o da própria rainha Elizabeth E de seu sucessor O rei James I Justamente quando o sucesso da carreira de Shakespeare se iniciava E a sua popularidade e fama cresciam Ele passou por uma tragédia em sua vida pessoal Quando o filho Hamnet morreu em 1596 No período entre 1597 e 1611 Shakespeare aparentemente passou a maior parte do tempo em Londres Durante a temporada teatral Mas também permaneceu atuante em Stratford Particularmente envolvido com investimentos no negócio de grãos Também adquiriu mais propriedades no interior e na capital Incluindo o teatro conhecido como Blackfriars Em 1612 Quatro anos antes da sua morte Retirou-se relativamente jovem aos 48 anos Para uma semi-aposentadoria Shakespeare morre em 23 de abril de 1616 De causas desconhecidas E hoje 400 anos depois da sua morte William Shakespeare ainda vive Ele é de longe O escritor e dramaturgo mais influente da história moderna E todos os anos aparecem novas adaptações De seus textos para os palcos e telas Esses são motivos mais do que suficientes Para celebrarmos a sua obra Bom pessoal Nesse vídeo eu falei um pouco da vida e obra de Shakespeare No próximo vídeo eu vou falar sobre Por que Shakespeare ainda é atual Para terminar eu tenho um recado especial para vocês 2016 marca os 400 anos da morte de Shakespeare E para celebrar essa importante data O British Council está promovendo o concurso cultural Shakespeare Hoje Você tem até o dia 28 de outubro Para nos mandar um vídeo de até 4 minutos Respondendo a seguinte pergunta Por que Shakespeare continua atual? Os melhores vídeos serão premiados Com uma viagem para o Reino Unido E vales presente Acesse o regulamento em shakesperojo.com.br E participe! Acesse o assistir